Eu sou alto, sou alto e eu sou alto Com toda a garra represento nossa gente Nossa sina é ser sempre campeão Eu sou alto, sou alto e eu sou alto Eu sou alto, sou alto e eu sou alto Com toda a garra represento nossa gente Nossa sina é ser sempre campeão Com muita raça e muito amor nós jogamos com fé Nosso santo padroeiro é São José Batu no peito, com orgulho, pois nós somos daqui Somos o time vencedor do Piauí Respe a tenda, avestima do povo Notói, esse jacaré, guerreiro vencedor Honraremos nossa gente tão querida Altos, eu te amo, meu amor Eu te vacino, eu sou alto, sou alto e eu sou alto Eu sou alto de coração Com toda a garra represento nossa gente Nossa sina é ser sempre campeão Eu sou alto, sou alto e eu sou alto e eu sou alto de coração Com toda a garra represento nossa gente Nossa sina é ser sempre campeão Eu sou alto, sou alto e eu sou alto de coração Com toda a garra represento nossa gente Nossa sina é ser sempre campeão Com muita raça e muito amor nós jogamos com fé Nosso santo padroeiro é São José Batu no peito, com orgulho, pois nós somos daqui Somos o time vencedor do Piauí Respe a tenda, avestima do povo Notói, esse jacaré, guerreiro vencedor Honraremos nossa gente tão querida Altos, eu te amo, meu amor Eu digo assim, eu sou alto Sou alto, sou alto, eu sou alto de coração Com toda a garra represento nossa gente A nossa sina é ser sempre campeão E assim, eu sou alto de coração Eu preciso dar umaнейan planta Amor bus luci Então, agora vou escolar a partir da próxima Eu digo assim, eu sou alto de coração